Qualquer momento, ele não vai precisar... Uma merda e um sonho... Os dois tomou de novo... Como é que o cara não caiu? Eu tenho suprimentos! Tá sem nada... Ai agora... Perdeu um K3 assim nesse jogo, hein? Triste, não é? Triste, não é? É agora? É... Marque a localização Acho que tem só dois aí agora... Beleza... Tô indo pegar o caminhão... Você vem também... E eu que saí... Agabundo... Quer outra? Tem cara lá no final... Que que você não acredita nele? Tem um lá... A terceira janela de cima pra baixo do meio... Quê? A terceira janela de cima pra baixo... Um, dois, três... Não, não, não... De cima do meio... Não, mentira... Mentira... Peraí, 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 peraí... É aí cima... Levantando... Eu vou abrir a esquerda aqui e tentar pegar a janela... A... Escada dele, mano... Foda-se... Tomou uma... No meio da smoke... Se não for o Rush, tem dois amigos dele que entrou lá no prédio agora... Entrou um... Pegaram o carro lá atrás... Pegaram o carro lá atrás... Tem um lugar, Jornote? Quer pegar a ginásio? Tchau! Tchau! E aí 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 Desliga essa bosta dessa máquina F*** agora tinha que sair, saia muito o negócio Foguei muito Tarnela do prédio vai tomar isso Ai tomei, vem, vem William, vem William, demora não, senão vou tomar HE Achei que ele que ia tomar, eu que tomei O Alex tem que botar a cara, assim não vai adiantar não Dá um tirinho É no prédio? Na ultima janela da esquerda em cima Fica parado, adianta não, William Tô mirando a cara, olha Tô dando de birico Tomou duas aqui A cara tá preso aí? Não On my way Tô sem capa Tô sem capa Embaixo Tem um Descabe dizer qual janela que tá? Não, nada Desculpei na Na primeira já, debaixo A primeira esquerda lá de cima, a primeira esquerda lá de cima, nem em cima tem. Vamos pegar a safe e esperar eles virem ou nada? Melhor né? Ah mano, melhor esperar eles saírem dali também né, depois vai que eles vão aqui. Tem um. Olha as máquinas de birica aí doido. Vou pegar uma com oito pra vocês de novo. Eu falo porque assim, depois eles flanqueiam e nem sabem onde eles saírem, tá? Em cima, dando mei. Tomei de novo. Não foi um. E... Escontei. Olha o de rosa, eu já derrubbei a duas vezes, viado. Ele me derrubou duas vezes, aí tá até empatado. Não, é o de branco. O de rosa saiu. O de rosa desceu. O de branco tá lá de novo, perdido? Carol, só tá eu e você aqui, viu? Eu tô sem capa. Tô sem capa. Eu tô sem capa. Eu tô sem capa. Vamos lá pro Alex, pro Willy. Pode pular na janela e vai dar uma foto. Vai trocar de arma aqui. Cara, não havia oito aqui, viu Na verdade Agora tá longe Vale O cara vai dar o voto de nós aqui Agora é a vez dele esperar nós Eu vou avançar Morreu todo mundo Tem carro aí Foi ali Embaixo não Tem Vocês vão pegar Marque o veículo Agora é disputa para quem chega lá primeiro Carolzinha Oi É caladinha Eu só não acho que Não Nossa Willian Apareceu só você e apareceu o nome Temer de dar uma rajada Temer de dar uma rajada E o Alex está lá atrás ainda Eu estou do lado do Willian aqui vendo Sendo golpão Tem que voltar para te buscar Alguém tem que fugir esses caras Alguém tem que fugir esses caras O cara é inofensivo Não derruba ninguém Não caí Não caí Chico Não caí Não caí Não caí Não caí Não caí Também Também nem vi Também nem vi Não tem bit estendido nesse jogo Mas não Só tipo assim É isso mesmo Eu tenho aqui ó O que é o Carolzinho Oito x Hum Eu tenho suprimentos Oito x aqui meu gente É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade O cara está vindo de novo Vamos embora Vamos embora Já pegou gasolina? Isso vai doer Willian pega a gasolina aqui mano E coloca enquanto eu dirijo Já peguei Já peguei Coloca também mano Ai que delícia Tem que pegar duas Vou colocar Estou colocando Olha lá Coloquei Dá uma conta certinha Ele pegou velho Aê E aí Aê Morrendo Morrendo Foi embora Vazaar 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 Entra no carro Entra no carro Poliana Eu acho que vazado né Ih mano Vazaar já está lá do outro lado Já Marque a localização. Cuidado! Marque a localização. Cuidado! 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 Pega o carro, entra no carro aí, porra Peraí que eu vou entrar Puxa no cara, tem um cara caído Shhh, eu tô indo, mano Alguém vai comigo, tô dirigindo Aí não dá, né Tem cara chegando costas também agora Tem que derrubar, mano Tem que derrubar, mano Não sei se tem sniper aí, ó Gente, deixa o carro passar Já tá difícil trocar ação, quer chamar mais um? Aí, tomei, véi É doido demais, cara Estamos na meiuca de tudo E o carro passando ainda chamou mais um pra briga Cara, ó, eu tô safe aqui, viu Não sei se os dois e tal Já tô querendo a três, que porra é essa? Tem outro carro aqui na frente, pera Os caras do carro, será que morreu? Jogou a granada, ó Mas ainda sobrou um Eles vão entrar no carrão, eles vão entrar no carrão lá Eles vão entrar no carrão lá Eles têm carrão E aí Abre andar Não, cara, eu sei que eu tô passando aqui Eu tô na minha vida Tá aí Vocês têm que ir no Alex, eu não consigo passar não Peraí que eu tenho que ir curar Peraí que eu tenho que curar Que cara, filho da puta, velho Nossa Tô vazando, tenta vazagar o pão lá Será que dá? Massa essa trocação aqui Quem jogou panela? O que foi isso? Eu Foi panela mesmo? Foi, acho que é panela Pô, Alex, Alex Alex, tenta voltar Parou não O cara tá fazendo muita bacana Que loucura, velho Ó que doideira dessa trocação, velho Que loucura Que loucura Caralho Caralho Até panela O cara levou panela mesmo na hora Foi eu que joguei Tchau Tchau Obrigado.